Cara, se vocês lembrarem, no jogo contra o São Paulo, eu ainda falei da intensidade, né? Eu ainda falei, falei que na Copa do Brasil, os dois jogos, se a gente não tivesse uma intensidade, não voltasse até a intensidade que a gente estava jogando antes, ia ser embaçado passar pelos caras, né? E aí, vendo o jogo domingo, me preocupa muito o comodismo, da gente achar que a gente vai ganhar a qualquer momento. Quando acabou o primeiro tempo, não sei se vocês prestaram atenção na entrevista do Rony, ele disse exatamente isso. Não, na nossa casa a gente é muito forte com o apoio da nossa torcida, vamos agora para o intervalo e vamos voltar, vamos virar o jogo, caramba. Então, colocaram essa coisa na cabeça aí, de que o Allianz vira um jogo sozinho, entendeu? Não pode virar o hino, essa coisa de o Palmeiras é o time da virada e o Palmeiras é o time do amor, mano. Isso aí a gente cantava no final dos anos 70 e nos anos 80, quando o nosso time estava naquela draga desgraçada, né? Não no final dos anos 70, a partir dos anos 80, que estava na draga, né? E foi até 93. Mas não pode virar o hino, cara. Não pode virar o hino, a gente se acostumar com isso toda hora em casa. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, você entendeu? Me preocupa muito, cara, porque a gente jogou contra um time que você vê que o Botafogo é um time limitado, eles deram dois chutes no gol. O do Tiquinho, que fez o gol, aliás, um belo gol, né? Até acho que, de repente, mas tinha gente na frente do Everton, né? E ele cortou com a direita, bateu com a esquerda. Acho que o Zé falhou ali, naquela cabeçada do Zé Rafael, ele falhou. Mas, e aquele gol que o menino perdeu lá, já no contra-ataque, que, porra, o Gomes já estava de centroavante, o caralho. Ou seja, nós terminamos totalmente desarrumado o jogo, né? Com o Gomes jogando de atacante. Foi uma das partidas do segundo tempo. O primeiro tempo a gente até dominou o caralho, mas não tinha objetividade, velho. E a gente não chegava, você entendeu? Aquela coisa do Palmeiras de, há tempos atrás, de que a bola com velocidade, quando chegava, era jogada de gol. A gente não está vendo já. E no domingo, o segundo tempo nosso, foi triste, né, cara? Foi triste, foi triste. E terminar como a gente terminou, com o Gomes jogando de atacante, mostra toda a desorganização que a gente estava no segundo tempo. Então, a questão de não poder virar hino essa situação da gente, o time da virada, eu acho que a gente está perdendo foco no futebol, cara. A gente está dando muita atenção, tudo está virando mídia, tudo está virando espetáculo, tudo está virando, né, a briga com a W Torre. A nossa presidente, ela fez questão de anunciar essa questão da briga, de dívida, de não sei o quê, quando já ia vir à tona que o Palmeiras ia ficar três ou quatro partidas sem jogar em casa. Que já sabia desde o início, quando saiu a tabela do brasileiro. E só agora, para justificar isso, criou uma outra situação. E tudo vira espetáculo, né? Aí, esses dias saiu aí, ah, não, porque o Palmeiras tem três dias, quatro dias para pagar. Mentira, mentira. Você tem que ler tudo que está escrito lá. E outra, não é uma situação de que, ah, um fala que o outro... Pô, os caras também têm as questões deles. Mas o que eu estou dizendo é que a gente está perdendo o foco, velho. A gente está perdendo o foco. Hoje, é entrevista coletiva para apresentar a aeronave. Para apresentar a aeronave, a entrega da aeronave. Mas o avião nem é nosso, caralho. O avião nem é nosso, mano. Que porra, mano. Tudo isso do Palmeiras também está, sabe, batendo palma, está parecendo foca, velho. Está batendo palma para tudo, mano. Sabe? Pô, nós temos que se preocupar com o futebol dentro de campo. Nós temos que se preocupar com o valor dos ingressos. Tem que encher o saco mesmo. Tem que falar para caralho mesmo. Entendeu? A gente não tem reforços, velho. Né? Aí eu vejo todo mundo falar, ah, precisa de um volante. Ah, precisa... Sabe? Porra, lógico que precisa. Precisa de um meia. Mas precisa faz tempo. Precisa faz tempo. Aí trouxe o Rios. Não é um mau jogador, mas é novo ainda. E como eu falei lá atrás, o Rios, para mim, vai evoluir muito, mas ele é peladeiro ainda. Você entendeu? Ele é peladeiro. Tem que evoluir para caralho. Para poder ser titular absoluto do nosso time. Para tomar conta do nosso meio de campo. Com responsabilidade, o caralho. Sabe? Então, aí, o tal do fraco faz uma partida legal, faz um gol, faz outro gol do outro jogo, já começa a achar que ele é o... 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 o Barcos. É o Maradona, é o Evair. Entendeu? Porra, velho. Entendeu? Então, nós estamos perdendo o foco, batendo palma para tudo, mano. Batendo palma para o louco dançar. Não é assim, não, caralho. Não é assim, não, mano. O nosso negócio é o futebol. Faz tempo que a gente precisa de reforços, mano. Aí eu vejo algumas pesquisas, algumas enquetes que o pessoal fala. Murilo ou o Luan? Vamos, a gente sabe que o Luan, uma certa hora, ele vai foder a gente, mano. Então, não tem o que ficar conversando esse tipo de coisa. É o Murilo, caralho. Que deu certo, mano. Ele e o Gomes lá atrás, lá. Às vezes, tem uma mancadinha ou outra, mas isso é normal, velho. Mas nós estamos perdendo o foco, mano. Ou está preocupado com o que a W Torre deve. Mas que se foda o que a W Torre deve. E se o Palmeiras devesse para isso também, que se foda, mano. A gente tem que ficar preocupado com o Palmeiras dentro de campo fazendo gol, mano. Contratando jogador que vai vir para resolver. Sabe? E a gente não faz isso já há um bom tempo. Já há um bom tempo. E aí, agora, fica batendo palma por... Ah, o avião. Que avião, caralho? O avião nem é nosso, mano. O avião nem é nosso. Nós vamos ajudar a pagar o avião, caralho. Nem é nosso. Nós tinha que estar apresentando é jogador, velho. Nós tinha que estar contratando um outro meia. Você entendeu? Para estar fazendo sombra para o Veiga. Mas cara que vem para vestir a camisa, mano. Um atacante decente para vir vestir a camisa, fazer gol. A gente fica sem opção para o segundo tempo. Será que ninguém enxerga isso, mano? Que nós temos um time titular? É só o que nós temos? E faz tempo, caralho. Porra, cara. Aí quando pega um treinador que também tem massa encefálica, tem neurônio, caralho. Ele trava o nosso jogo. Como tem acontecido, velho. Porque nós só temos um esquema de jogo, caralho. Porque é o que os jogadores permitem que tenha, velho. E nós estamos batendo palma porque entrou com a ação contra a W Torre. Batendo palma porque está apresentando avião. Batendo palma que não sei o quê. Oh, dá licença, mano. Pelo amor de Deus, hein. Dá não, cara. Dá não. Nem tenho que ficar nervoso, nem quero. Mas não tem jeito. Dá não. Dá não. Dá não. Dá não. Dá não.